Pai Tenho tantos sonhos, mas o que me interessa são os teus Pai, são tantas opções que o mundo vem oferecer Mas só o que me interessa são os sonhos teus Pai, não quero mais ficar assim Preso nesse mundo Que não tem olhos pra você Eu te entregarei Tudo, 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 tudo Eu te entregarei Tudo, tudo, tudo Não há nada aqui Eu queira mais pra mim Tudo é teu Pai Não quero mais ficar assim Preso nesse mundo Que não tem olhos pra você Eu te peço Dê-me os teus sonhos, Pai Dê-me os teus sonhos, Deus Eu te peço Me faça escolher o que tu queres Só o que queres Eu te entregarei Tudo, 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 tudo Eu te entregarei Tudo, tudo, tudo Não há nada aqui Que eu queira mais pra mim Tudo é teu Eu te entregarei Eu te entregarei Tudo, 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 tudo Eu te entregarei Tudo, tudo, tudo Não há nada Não há nada aqui Eu queira mais pra mim Tudo é teu Eu te peço Dê-me os teus sonhos, Pai Dê-me os teus sonhos, Deus Eu te peço Dê-me os teus sonhos, Pai Eu te peço Dê-me os teus sonhos, Deus E eu te peço Dê-me os teus sonhos, Deus E eu te peço Dê-me os teus sonhos, Deus Eu te entregarei Tudo, 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 tudo Eu te entregarei Tudo, tudo, tudo Não há nada aqui Eu queira mais pra mim Tudo até, tudo até